A Bíblia Eu conheço imensidão do céu Pássaro que sou, mergulharei de vez Uma vez ou três Duzentos por hora ou algo mais Na velocidade de encontrar você Te merecer Voar sem ter Onde chegar E de lá do céu Formaremos dois em um só Fugirei da chuva Beijarei o sol Amanhecer É hora de voar Amanhecer É hora de voar 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 Animal Cruzo mil fronteiras Garimpando amor Semeador De tanto voar Achei você Anticolorido Exatamente igual Ao meu astral Melhor É voar A dois E de lá do céu Formaremos dois Em um só Fugirei Da chuva Beijarei o sol Amanheceu É hora de voar Amanheceu Amanheceu É hora de voar Amanheceu 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 É hora de voar Amanheceu É hora de voar É hora de voar É hora de voar Obrigado.